Numa entrevista em direto na Rádio Nacional, Oscar de Souza, Ministro da Defesa e Ordem Interna, reagiu à polémica de que a Direção dos Transportes Terrestres tivesse sido privatizada. Não se privatizou a Direção dos Transportes. O Governo Sessante, em 2012, 11 ou 12 de setembro de 2012, o Governo Sessante, rubricou ou assinou um memorando de entendimento em que alguns serviços da Direção dos Transportes passariam a ser feitos por um instituto. Nós procuramos saber, conseguimos obter a cópia do memorando, e tínhamos que passar a implementação. Deslizámos nessa matéria, fizemos um diploma, e a tal entidade convidada rubricou, depois da publicação do diploma, do decreto, rubricou ou assinou connosco um contrato. Esta medida, segundo o ministro, visa acabar com algumas irregularidades existentes no setor no âmbito do novo Código de Estradas, como, por exemplo, o aumento de emissão de cartas de condução falsas para cidadão, residentes no país e no estrangeiro. Vamos ter, no âmbito do novo Código de Estradas, temos que modificar isto tudo. E eu estou convencido que uma das preocupações das pessoas não é que tirou-se e entregou-se ao privado. Não, não, não. A Direção, no âmbito do Código, o Código tem para cima de cento e tal, cento e setenta e tal, cento e setenta e nove artigos. E se nós vermos aquilo que a Direção de Transposto Terrestre deverá fazer, ela já está em atraso. Quer dizer, deixou de fazer as atividades principais e está-se a ocupar em produção de títulos de condução. E o que é que vai acontecer? É como nós temos muita gente envolvida na produção de cartas falsas, parece-me que há gente que vai perder com esse negócio. Porque hoje uma carta de condução vale um dia não. Entre mil e quinhentos euros a dois mil e quinhentos, ou muito mais, não é? Uma decisão tomada em conjunto com outras instituições, de acordo com a lei, com vista a coordenar melhor os serviços da direção e retomar algumas obrigações deixadas para trás. E no quadro da intervenção deste Instituto, passando ele a produzir novas cartas, porque as cartas atuais vão desaparecer. Vão desaparecer. Vamos ter cartas produzidas em Portugal na Casa da Moeda. Vai-nos permitir fazer o levantamento todo e de forma a permitir que descobramos... Descobrir não, já estamos a apanhar muita gente, que mesmo não pondo o pé em Santo Mano, tem cartas, pessoas com o mesmo número. E isto para nós está a trazer um problema muito sério. A pessoa nem precisa sair de Portugal para obter uma carta de condução. E a nossa maior prioridade em relação ao Instituto Rodoviário vai ser precisamente os novos títulos de condução ou cartas de condução. Segundo Oscar de Sousa, existe uma rede de produção de cartas de condução falsas instaladas em São Tomé, no Porto, em Aveiro e Luanda, que precisa ser eliminada.